Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, volar Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, volar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar E você... Tchau, tchau, tchau?